A concepção desse projeto veio da necessidade de mostrarmos a integração, a interatividade entre arquitetura, arte, design e movimento. Então aqui nós juntamos todos nesse projeto. Nós temos arquitetura, temos grandes parceiros na área da construção civil, nos móveis, na parceria com arte, com design e o objetivo e foco do nosso ambiente é realmente valorizar a categoria dos profissionais do Amazonas. Estamos aqui então todos os dias e nesse final de semana, sábado e domingo, encerramos a feira até as 23 horas. Então venham conhecer Laudio Baracate inspirando arte, design e movimento.